Mostra pra mamãe como faz balé. Ah, eu faço. Não, eu quero você. Como você faz balé? Como que é? Pelote no chão. Ah, é assim que faz? Ah, e você faz balé? Que linda! E você faz balé? Ainda não, né? Eu faço. Ah, você faz? E as suas amiguinhas? Elas fazem balé? A Anitta é chata. A Anitta sabe? Não. Não? E a Isa? A Isa também não. Mas a Isa é sua amiga, você tem que ensinar ela. Não. Por quê? Não. Você não gosta da Isa? Não. Ela é sua amiga? Não. A Dani é minha amiga. A Dani é sua amiga? Não. É isso, minha amiga. Quem? É isso. E a Isa? Não. A Isa gosta de você. Gosta? Não. Você não gosta da Isa? Não. Ela é sua amiga. Não é. E a Sofia? É sua amiga? É sua amiga? E a Duda? Também. A Melissa? Também. A Thaís? Também. Anitta? Não. Anitta não é mais sua amiga? Hã? Ela não é mais sua amiga, Anitta? Não? E a Kelly? Sim. E a Isa? Não. Ruim. Você é ruim? Você é ruim. Você é ruim? Você é ruim. Você é bonita? Você é bonita. Vai ficar repetindo a mamãe? Deve ser. Mamãe? E a Sara? Uuuh. E aamãe? Mas... E a Sara? E a Mari? Obrigado.